Ai, cadê o Papai Noel? Ele tá demorando demais! Já é Natal e meus presentes ainda não chegaram! Ah, McFly, tá tudo bem? Eu tô vendo que você tá meio nervosinho aí! Não, não tá nada bem, JP! Eu tô debaixo desse sol faz muito tempo e até agora o Papai Noel não chegou! Ai, só calma! Ele deve tá preso no trânsito, sabe como é, né? É, é, já sei! Já sei! Eu vou mandar um e-mail direto pra ele! Eu nem sabia que o Papai Noel tinha e-mail, mas isso é uma ótima ideia! Querido e excelentíssimo Papai Noel, aqui quem vos fala é o McFly! E é o seguinte, eu me comportei muito bem esse ano, fiz tudo certinho e eu acho que eu mereço mais de sete presentes! É isso aí! Mais de sete presentes! Olha, McFly, eu não sei se você se comportou tão bem assim pra merecer tudo isso! Inclusive, ontem você esqueceu de tomar banho, ontem e ontem também... É, faz mais de dia que você não toma banho, cara! Não, é, fala baixo, finge que eu me comportei sim, tá bom? É, finge, finge que tá tudo bem! Não, eu vou contar tudo pro Papai Noel! Olha, eu não sei onde ele tá, eu não sei porque que ele tá atrasado, mas de uma coisa eu sei! O maior presente de Natal de todos os tempos tá bem aqui, ó! Me segue, eu vou te mostrar! Bem aqui? O maior presente deve ser gigante! Cadê? Tá bem aqui, olha só! O menino Jesus! Ah, o menino Jesus! Mas como que isso é o maior presente? É tão pequeno e tão simples! Nossa, McFly, eu não acredito, parece até que você não conhece a história do primeiro Natal, a verdadeira história do Natal! Mas isso é tão importante assim? É muito importante pra você ter uma ideia! O nascimento de Jesus Cristo! Dividiu o calendário entre antes e depois de Cristo! Nossa, que demais, que demais! Agora eu tenho que conhecer a história desse tal de menino Jesus, fiquei curioso! Ah, eu vou contar tudo pra você! Presta atenção! Pra entender essa história, a gente vai ter que voltar lá do começo, quando Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança! Eu sei! Adão e Eva! Adão e Eva! Isso, exatamente! Eles viviam felizes, em harmonia com Deus! Porém, a serpente apareceu e convenceu eles a comerem o fruto da árvore da morte! E esse era o único fruto proibido de todas as árvores que tinham, que eles não podiam comer de jeito nenhum, pois Deus tinha avisado! E mesmo assim, eles desobedeceram! Foram lá e comeram! E com isso, o pecado, o medo e tudo que é ruim entrou no mundo! Isso é chamado de pecado original! E é por esse motivo que nós, humanos, infelizmente, temos uma tendência a sermos maus e acabarmos cometendo pecados! Oh, não! Adão e Eva, por que comeram aquele fruto? Olha os seus bobões! É, eles foram muito bobos! Deus tinha avisado! Eles foram desobedientes! Mas, como Deus é muito bom e nos ama tanto, resolveu nos dar uma segunda chance! Em uma casinha muito simples na cidade de Nazaré, vivia uma moça muito boa chamada Maria! Ela era humilde de coração e sempre ajudava aqueles que mais precisavam! Maria foi concebida sem pecado e, por isso, é imaculada! Imaculada? O que isso significa, JP? Significa que Maria não tinha o pecado original que nós temos! Ah, aquilo que você tinha me contado, que vem lá de Adão e Eva! Exatamente! Maria veio ao mundo sem nenhum pecado e nem nunca pecou! Por isso, ela é imaculada! Maria é a nova Eva! Ao invés de comer o fruto da árvore da morte, Maria vai dar ao mundo o fruto da árvore da vida, que você já vai entender! Pera, é fruto da vida? Como assim? O que é esse fruto? Ai, é o menino Jesus! E eu acabei de dar um spoiler! Então, continue a história, por favor! Vai logo, tá ficando legal! Eu vou continuar a história! Certa noite, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, e essa virgem é Maria! Espera um pouquinho aí! Eu acho que eu até me lembro dessa parte! O anjo disse pra Maria, ave cheia de graça! Isso, exatamente! A saudação do anjo mostra que Maria é o oposto de Eva! Pra você entender melhor, tem alguma coisa que eu possa estar anotando e escrevendo? Eu achei uma plaquinha bem aqui! Perfeito, isso serve! Eu vou mostrar pra você! Olha só que interessante! Eva e ave! Que foi o que o anjo disse? É o contrário! Ah, mano, pera, pera! Agora eu tô entendendo! Tá tudo se encaixando! Sim, tá tudo se encaixando! Deixa eu continuar! Maria disse ao anjo que não conhecia nenhum homem! Então, o anjo respondeu dizendo que o Espírito de Deus viria sobre ela, e assim ela daria luz ao Filho de Deus! Mas não acaba por aí não! O anjo também disse que Isabel, prima de Maria, que não podia ter nenhum filho, estava grávida há seis meses! Então, Maria disse ao anjo, eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim, segundo a tua palavra! O anjo também apareceu a José, durante um sonho, e disse pra ele não ter medo de receber Maria como sua esposa, e que ela daria luz a um filho, com o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos pecados! Nossa, que demais! Eu tô adorando! Sério! JP! A Bíblia! A Bíblia tá brilhando! Tá brilhando! Eita, é verdade! Você tem razão! A Bíblia tá brilhando muito! Eita! Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Sorte que eu caí em cima de um arbusto, até que é macio! Deixa eu me levantar e procurar pelo McFly! McFly, cadê você? McFly! McFly! Tá tudo bem aí, cara? Nossa, aqui até que é bem confortável, viu? Ai, acho melhor você se levantar, dá uma olhada ao redor! Eita! Que lugar é esse? Onde é que a gente veio parar? Onde é que a gente tá? Eu não tenho a menor ideia! Eu só sei que é uma cidade bem antiga! As pessoas se vestem com uma roupa diferente, não tem carro, não tem moto, nós estamos no passado! Nossa, e é bem calor aqui, viu? Alguém ligar condicionado, por favor! Tá muito quente! Gente, o único jeito de descobrir que cidade é essa, é pedindo informação pras pessoas! Aquela moça ali atrás parece ser bem gentil! Que tal perguntar pra ela? Ai, que eu tenho um pouco de vergonha, mas tá bom, deixa comigo que eu pergunto! Tá bom, vai lá, vai lá! Oi, com licença moça! Boa tarde, você poderia me dizer que cidade é essa? Que eu tô um pouco perdido na região, sabe? Muito obrigado moça! JP, JP, você não vai acreditar! E o que ela disse? Ela me disse que a cidade se chama Nazaré! Nazaré? Então, quer dizer que nós entramos de verdade dentro da Bíblia? Nós viemos parar na cidade onde vive José e Maria, eles devem estar por aqui, nós temos que encontrá-los! Eu quero muito conhecer eles! É, Maria, José, José, Maria, Maria, José... Ei, Mcfly, eu não sei se é uma boa ideia, você tá aí gritando que nem maluco por aí, as pessoas vão achar que você é um doido, né? Sem contar que somos viajantes do tempo, então é melhor não chamar muita atenção! Ah, tá, você tá certo! Então, qual é a sua brilhante ideia pra encontrar José por aqui? Ai, bom, deixa eu pensar! José, ele era carpinteiro! Talvez, se a gente conseguir encontrar alguma coisa que seja relacionada à carpintaria, lá deve ser o lugar onde ele mora! Então, procura coisas de madeira, coisas de carpinteiro! Tá bom, pode deixar comigo que essa vai ser fácil, Mcfly! Mas, ih, só tem feno por aqui? É, tem bastante plantação e frutas, mas nada de coisa de carpintaria... Olha isso! Peraí, como é que faz? Só um segundo! Olha só, tem algumas coisas feitas de madeira! Cadeira, um banco, muito bonito, por sinal! Olha que da hora esse banco! Eu gostei bastante! Tem uma caixa de madeira, ferramentas de carpinteiro, um banquinho e outra cadeira muito bonita! Nossa, que legal! Mais ferramentas de carpinteiro! Eu acho que é aqui que José mora! Ei, tem alguém em casa? José! Ei! As portas estão abertas! Parece que ele saiu daí recentemente, mas não tem ninguém em casa! Com licença, é José! Ei! Mcfly, sai daí! Você tá entrando dentro da casa dos outros! Não é certo, não! O que é isso? Tem um bilhete aqui no chão! O que tá escrito nesse bilhete? Aqui diz que é um aviso do imperador, ordenando o recenseamento, a recontagem de todos que vivem isso no império, e por isso os moradores devem ir até a cidade natal pra se registrar! Então, José e Maria devem estar indo em direção à cidade natal deles! Nós temos que procurar! Tá, vamos! Agora é a saída por aqui, né? Tenho certeza! É, a saída de Nazaré é pra essa direção! Nós temos que procurar por eles! José e Maria, que estava grávida, deixaram a cidade de Nazaré na Galiléia para irem até Belém, na Judéia. Quando chegaram lá, não havia lugar pra eles nas hospedarias, e era o momento do menino nascer. Então, Maria acabou dando a luz a Jesus em uma simples e humilde manjedoura. Naquele dia, alguns pastores, enquanto tomavam conta de seu rebanho, foram visitados por um anjo que anunciou o nascimento do Salvador. Os pastores foram correndo o mais rápido que podiam até lá. Uma nova estrela brilhante apareceu no céu e guiou os três reis magos até o local exato onde Jesus estava. Ai, JP, eu tô muito cansado! Eu também, McFly, a gente andou bastante. Seguimos Maria e José até a cidade de Belém, que é onde nós estamos. Infelizmente, eles não encontraram nenhum lugar nas hospedarias pra poder ficar. Tá tudo lotado, tem muita gente ali dentro, olha só! Isso é muito triste! Maria tem que passar por tudo isso com um menino deus em seu ventre! É, você tem razão, e ali na frente é a manjedoura, o celeiro, aonde nasceu o menino deus, nós temos que ir até lá! Tá, vamos, vamos, é ela mesmo? É ela mesmo? Eu tô muito animado, nem tô acreditando nisso, é incrível! Vamos, 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 tô indo, chegando! Nossa, que honra poder presenciar essa cena! Olha só, eles estão bem ali, não faz muito barulho, McFly! Tá, tá, pode deixar comigo, você também, hein? Tá, vamos ficar quietinho pra não acordar o menino deus, não acordar Jesus, né? Olha só, que incrível, que incrível! Estão todos eles ali, o anjo, Maria, José, os três reis magos, eles estão ali! Os pastorinhos estão todos ali, por aqui, ó, por esse lado, dá pra ver melhor, vamos chegar mais perto! Meu, eu não acredito, JP, eu tô presenciando tudo isso na minha frente! Ah, o menino Jesus tá bem ali, que bebê bonito! Nossa, eu tô emocionado, McFly, de verdade! Ai, que fofinho, nossa, eu queria chegar muito mais perto, ó, hein? Também, vamos tentar chegar um pouquinho mais perto aqui desse lado! Aqui também estão os três presentes que os três reis magos trouxeram! O ouro, o incenso e a mirra! Nossa, o ouro, o incenso e o mirra? O que tudo isso significa, JP? O ouro mostra a realeza de Jesus, o incenso mostra o lado divino dele, e a mirra, o lado humano de Jesus! Nossa, isso é tudo tão incrível, tudo tem um significado, tá tudo se encaixando, eu não tô acreditando que eu tô vivendo tudo isso, sério, ainda não caiu a minha ficha! Eu também não, isso é fantástico, ó, vamos chegar mais perto, desse lado dá pra ver muito bem essa cena, eu tô emocionado, eu tô muito emocionado! Uou, Mcfly, eu tô muito feliz por ter vivido essa aventura, foi tão incrível! Agora você entendeu a verdadeira história do Natal, né? É, JP, eu tenho que admitir, você tava certo quando me disse que ia ser o maior presente de todos! Deus se fez tão pequenininho! Ah, né, isso é muito bonito, né? Ai, com certeza! É uma alvejora de contar essa história pra todo mundo que eu conheço! E eu vou ir junto com você, as pessoas precisam se lembrar do verdadeiro significado do Natal, que é muito mais do que simplesmente ganhar presentes ou ir a festas, as pessoas infelizmente trocaram as idas às igrejas por idas aos shoppings, isso é muito triste, estão se esquecendo do menino Jesus! Ai, ai, o que a gente tá esperando? Vamos contar essa história pra todo mundo! Ai, vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto